Hoje nós vamos jogar na batalha de clãs Quer saber como foi? Cara, foi uma loucura Dois contra dois, clã versus clã O que aconteceu? Você vai ver agora E aí clasheiros, beleza? Bruno Clashinária, mais um vídeo pra vocês Eu tô aqui na versão do desenvolvedor, galera E vocês vão ver aqui, batalhando dois contra dois Ao vivo aqui com vocês, galera Eu, o Nery, o BFA Os gringos BFA E também o Fars Attack E nós vamos mostrar pra vocês aí uma zoeira Só com lendárias Então é um clã contra khan Somente com cartas lendárias Vamos ver o que vai dar aqui nessa loucura, né rapaziada? Então vamos lá Eu tô aqui embaixo com o meu brother Fars Attack E o Nery tá lá em cima com o BFA contra nós O BFA não colocou nome na conta dele Espertão você, irmão Então vamos lá, mano Vamos lá, sem zoeira E vamos ver essa batalha aqui Só usando cartas lendárias Cara, tá meio loucura aqui Já começa daquele jeito Só cartas lendárias Parece aí, batalha daquele treinador maluco lá Que tem o hacker de elixir, né? Aquele treinador maluco que tem elixir pra caramba, mano Olha isso daqui, cara, que tá acontecendo Meu irmão É muita lendária numa batalha só, cara Eu sei que o negócio é doido É Lava Round por um lado Spark pra outro Vocês tão vendo ali Lá em cima o Nery e o BFA E aqui embaixo eu e o Fars Attack, galera Eu levei ali o Dragão Infernal E também o Lava Round A gente fez umas estratégias parecidas aí Os quatro caras Meio que parecidas Levando as mesmas cartas, praticamente E aí a torre da direita já caiu, galera É uma loucura essa forma de jogo Porque várias vezes você vai ver Que vocês vão colocar cartas iguais na tela A mesma carta pra defender o ataque do cara Cara, ao invés de dividir Não dá, é meio complicado Conversando é complicado Imagina sem conversar Ó, agora os caras tão vindo com o ataque pesadão ali Tem que a gente tentar defender ali Mago Elétrico e Mago de Gelo É uma boa defesa juntas Lenhador ali Foi no contra-ataque E, é, era pra ir com o Dragão Infernal atrás, né, galera Mas não foi Bom, tentando segurar ali com tudo A investida ali dos caras E tentando contra-atacar agora com a Bandida Acho que vai dar bom, hein Bandida e Dragão Infernal Dragão... Ih, caraca Mago de Gelo e... Ó lá, é a mesma defesa Mago de Gelo e Mago Elétrico Pra defender A Bandida bate muito nessa explosão dela Que ela dá direto na... na torre Ajuda demais, cara Porque ela atira uma boa quantidade Ih, agora ferrou, hein Não tem defesa Não tem defesa Meu Deus, eles tiram em dobro Spark Ai, caraca Ah, agora... agora acho que vai dar certo Porque a gente vai conseguir travar o Spark Dos caras Mas o cara... é, ó Eles foram ligeiro e colocaram logo Nossa, olha agora Triângulo Triângulo de Spark Luminati, moleque Triângulo no Spark Cê é louco? Os Mago Elétrico fizeram um triângulo, cara Que loucura, meu Tentando segurar ele de qualquer jeito, cara De qualquer jeito Pra tentar chegar ali a uma defesa E ir com tudo pro contra-ataque, cara Tá 1x0 ali, vocês tão vendo A gente tentando... Coloquei meu... Nossa, ele coloquei o Spark Será que o Spark vai atirar várias vezes agora? Meu Deus Vamos lá É, não vai dar Não vai atirar, não Oh, o Spark tá maluco Virando pra cima, pra baixo Pra cima, pra baixo Que nem um louco 15 segundos, galera 15 segundos pra acabar essa batalha Clã vs Clã Somente com cartas lendárias Nossa, agora ferrou Agora ferrou, galera Spark Dragão Infernal Lenhador Mago Elétrico Cara, que doideira Se não cair agora, pelo amor, hein Nossa, não caiu, mano Não caiu, mano Que jogo muito louco, cara Que jogo muito louco, cara Muito top esse jogo Eu, o Fars Attack O Nery e o BFA Fazendo uma zoeira da hora pra vocês aí Na versão do desenvolvedor Utilizando aí A forma de jogar O Clã vs Clã, galera Muito top, realmente Vocês vão curtir Essa estratégia Esse tipo de jogo, né, galera Tenho certeza E vai ser bacana Daqui a pouco ele tá aqui, cara Dia 24 Ele tá ao vivo Pra todo mundo jogar Então, se preparem Vamos jogar aí Clã vs Clã No Clash Royale Daqui a pouco eu volto Com mais alguns vídeos Então, fica ligado no canal Tamo junto Se inscreve aqui Se você não é inscrito ainda Deixa o seu like Pra fortalecer É nóis Um abraço Fui! Sem saída E hoje nóis que dá pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E aí E aí